E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estamos aqui com a parte 18 de Timon World DatoSquad. É, estou gravando até no horário que normalmente eu não gravo, então pode haver opções, pode haver o caralho, vocês sabem disso já né? Então ignora, blá 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 blá, é, voltando, fiz tudo o que deveria no jogo normal, agora nós vamos a parte opcional que é a parte chata, a parte estressante, a parte que você só faz se você quer realmente prolongar o jogo. Eu vou usar uma Return Key, que facilita pra voltar né, deixa mais rápido o serviço. Eu acho que vou entrar pra tomar banho, vai dar um chá desgraçado que vou ter que mexer na edição, mas dá nada. Primeiro, antes de tudo, se a gente começar o aleatório, vou aqui na Snayat of Forest. Por quê? Porque aqui tem a Salamon, e na Salamon a gente vai pegar vários itens que abrem várias Digievoluções. Porque isso abre quando a gente, como eu posso dizer, é, atinge certos níveis de jogo, como matar vários Digimons, e papapá, olha lá. Você coletou 20 Digieggs, pegue isso. Ganhei essas bagacinhas podres aí. Olha lá, agora vai ter que ser 40, já matei bem mais que isso. 40, Holy Ring, isso é bom porque a gente abre a árvore da Salamon com a Lalamon. 70, ó, Digegg de Light. 100 também já foi. Resiste Steel, que bosta hein. Entré, Adquire Item. Nossa, parece que eu... Vai ser foda hoje, viu? 200. Critical Up. 300. Acho que isso eu não tenho. Tenho? Ó. 400. Olha lá, eu... Eu ouvi dizer que tem algo atrás de uma caixoeira em algum lugar. Ó, deu uma dica hein. Olha lá, agora não falou nada, então... Acabaram-se os itens. E a treta vem. Vamos lá. Eu já vou dar as Digi Soul, pra gente já ganhar as evolução agora. Digi Soul Charged! Vamos nessa? Nossa Senhora! Mambo Mom, né? Ai que bosta, só tem esse mesmo. Vamos lá. Ah, acho que eu vou abrir a Salamon agora, né? Digi Soul Charged! Vai lá! Falei? É por causa do... Anel lá que eu ganhei, o Holy Ring. Aí abriu já. Bora, mais! Ahn... 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 Reclamaram no último vídeo, porque eu não evoluí o Agumon, papapá. O vídeo já tá longo pra porra, velho. Até arranjar uma briga aleatória pra evoluir. E esqueleto pra bater. Então eu deixei pra desenvolver tudo nesse vídeo aqui. Bora. Será que já tem um Agumon? Ahn... 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 Não é! Droga! Cocuamon, cara! Que bosta, hein? Oba! Maiúma, então vai! Manda ver! Manda ver! Para não! Desânimo! Não! Não! Ahn... Não! Acabou, né? Olha, não matei. Também? Que bosta de Digimon, né? Cara, sério mesmo. Vou dar skill aqui só pra eu ganhar as duas. Rise Greymon aqui, que ele ainda não vai porque ele é lento. Ai, agora é ele. Agora não é ele. Ih, eu acho que eu vou matar. O Marcos é um macaco e dá murro, né? Como é isso? Falei. Vou ter que usar em boss ou algo assim. Ou ir lá nos lugares mais fodão. Que merda. Ah, pelo menos a dos outros eu já abri todas. Vamos lá, então. Nem vou usar Return Key aqui porque o bagulho da DAT está pertinho. Só vou lá na Evolution Map pra acertar as evoluções porque ficou duas ridículas no fim. Deixa eu só ver, Angelomon, o que que falta. Falta só um, cara. Ah, já era. Simpatia em mais de 20. Arranja isso fácil. Abri Angelomon. Rosemont falta o quê? Guarde 40 vezes. Eu não devo ter usado nem 5 direito. E te vou ver pra mais de 5 JT. 1, 2. Ah, NSO. NSP. Que bosta. Cadê mais JT? Não tem, não? Só virei 3 JT, né? Aí, é foda, hein? Vai demorar um pouquinho, então. Vou ter que abrir mais 2 JT. Agora eu vou ver a do... Ah, é, eu não mudei a evolução. Imbecil. Volta aqui. Agora o Gaomon. Deixa eu ver o último. Quanto falta. Dois também. Tensão em mais de 30. Derrotar 5 Megas. Oh, tá fácil, cara. O dele tá facinho. E eu esqueci de novo de colocar aqui. Só vê a sua, cara. Falta um? Sério isso? Derrotar mais de 100 Digimons. Cara, falta pouquinho. Só uma boa pergunta. Eu vou voltar lá na Salamon rapidinho. Pra ver quantos falta, cara. Porque ela fala quantos Digimon você derrotou. Aí eu já vou ficar sabendo se tá bem próximo. Ou não. Fala do Agumon aí, véi. Quero ver. Nossa, 98. Falta dois, cara. Ah, firmei, véi. Abri ele já. Já vou abrir um Mega facinho. Em breve eu tô pegando os Mega, então. É só ficar passando o turno e deixar o... É, o Rise e Greymon matar. Bora. Ah, já era. Abri. Vou ficar guardando o turno e... Opa, de novo. Demorou, véi. Esse vídeo vai ser praticamente... Só eu abrindo as bagaça. Que bosta, hein? É o maior felizão pensando que era coisa boa. Nem vou bater. Dá lockdown aí, já tá de bom tamanho. É bom eu ficar dando guarda e que aí dá o... Como é que chama? Travou? Ah, não. Já reduzi o Luck, né? Nossa. É verdade, né? Mas eu não vou dar porque senão o Marcos faz aquela palhaçada dele. 99. Toma o Luck aí. Vou ficar dando guarda, ué. Vou abrir o Rosemont também. Já dei, eu sei. Ah, haha. Ah, tá de bom tamanho. Ah, tá de bom tamanho. Essa musicinha é muito boa. Ah, já era. Sem... Abrir. Ainda critei no último golpe. Beleza, agora é só ir dando... Digi Soul Charge ali que... Hey, essa é a minha linha. Uma hora vai aparecer o... Shiny Greymon. Beleza, vamos vazar então. Agora não é que começa de verdade mesmo a parte de... É, Side Quest. Eu vou primeiro no... Mirage Museum. Na verdade, eu nem deveria vir aqui primeiro. Tanto faz a ordem, né? Eu vou vir aqui porque eu lembrei da Megumi e da outra mulherzinha lá que você pode encarar aqui de Side Quest. Então vamos até lá. Eu não vou usar o No Encounter porque eu quero evoluir pelo caminho. Então vamos lá. Ah, mas com um Solar Mon não dá, né, velho? Nossa, é mesmo. Deixei ele como Soul Mon. Eu acho que isso é o suficiente. Bora. Não é longe mesmo? Tipo, vou andar um pouquinho e já vou chegar nelas. Aí. Olha lá, elas estão aqui já, ó. Deixa eu já trocar a evolução. Elas não são tão difíceis se você tá indo nelas nesse ponto que eu estou da história. Então, você já tá bem mais forte que eu principalmente porque eu não treino bosta nenhuma, né? Vamos lá. Se dá na louca, eu desvolvo no meio da luta com elas. Porque eu sei que eu vou abrir o Shine. Então, e elas têm uma quantidade de vida boa. E aí, moças? E aí, Marcos? Bom. Não somos fracas. O que você tá olhando? Quer tentar? Ah, vambora então. Primeiro boss opcional. Não na ordem, mas que eu vou encarar. Essa música já me deu muita dor de cabeça. Porque tem bosses opcionais que são bem filhas da puta nesse jogo. Não é bem o caso deles, mas... Já agi nela, porque é ela que ganha essa brinda. All done. É, nele é baixo. Isso, bate num só. Mais um G agi na galerinha aqui. Se for... Ah, não é? Caralho. Já abri. Deve ser a Angelomon, cara. Mas eu não vou usar. O que eu vou fazer? Eu dou dano pra caralho. Então, ó. Na verdade, não pra caralho. Mas eu dou um dano legal. Frag. Que eles são fracos a JT, entendeu? Então, ela é a que dá o dano violento aqui. Olha lá, ó. Oito mil critadas. Não gostei desse lag, não, viu, querido? Bora, Digi Soul Charge. Vamos começar. Como é isso? Primeiro murro. Yeah! Digi Soul Charge. Só faltava Só ser essa bosta, né Eu já abri requisito pra Mike isso Não trola Tá bom Só murro pra testa Fala que é o Shine já, vai Ah, moleque Agora a onça bebe água Olha o tamanho dessa porra Não precisa de mais nada agora, filho Vambora Dobre o ataque da garota aqui Pode bater, rapaz Aqui agora aguenta Ó Acho que eu não vou precisar dar um G. G. em mim porque eu já Sou bem rápido Então eu só vou dar um restore na minha vida Use isto! Use isto! Não! Não, não é só isso! Aplausos 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 E dois x pra ela aí Foda-se Ah não pode? Burrice minha Desculpa Eu esqueci que não pode Olha ele gritou Vambora Isso acaba logo Dá de novo Geagi Foi mal, velho. Até que não foi difícil. Foi rápido. Porque vocês são ruins. Ganhei, baby. Oh, não. Perdi. Já era. Ganhamos fácil. Bem easy, hein. Vazado aqui. Nem vou usar Return Key, porque é pertinho a saída. Oh, abri um Mega. Pelo menos já. Tá bom. Melhora a situação, né? Treta. Ah, eu vou ter que usar Digi-Soul só pra ver. Acho que anjeou a mão já. Dá-me uma carga! Ah, que coisa boa! Realmente é ela mesmo. Ah, o bom. Virar ela pra ter o Arp. Parabéns. Você pode fazer melhor do que isso! Vou só dar uma olhada nos status aqui! Bora! Essa porra de Marine Angemon é foda! Que porra é essa aqui? Ah! Abre ele então também! Não sabia não! Tem que defender um pouquinho mais, né? Derrotar 15 VB não é tão hard! Lucemon, velho! É isso mesmo? É, esse aqui é o Lucemon! Caralho! Vai ser difícil de abrir! Tá! Agora nós vamos até... Essa! É! Tem a mesma força! Só muda que a Lilamon tem mais HP! Essa é mais inteligência! Então... Ela é... Ah! Sério é o mesmo! Não tem muita diferença! É só HP, cara! E a destreza! Um pouquinho mais! Ah! Vou ficar de Angeomon um tempinho! Se eu gostar eu fico! Se não... Eu volto pra Lilamon! Apesar que eu queria zerar a de Angeomon! Ou... Respectivas evoluções, quase! Evoluções da primeira temporada, né? Pegar Metal Garurumon! Wargreymon! E Angeomon! Ou... Sei lá! A última dela! Possivelmente! Será que dá tempo de eu fazer mais um pedacinho rápido? Dá sim! Se eu acelerar... Acho que dá pra bater no Yuxina na... Cavern lá! Como é que chama a porra da Cavern? Rage Cavern! Vai! Vambora! Match Pack ainda dá tempo! Vou dar um... Como é que chama? Snow Encounter dessa vez! Que já... Dá pra mim chegar bem mais rápido! Aí ó! Agora bora que agora não tem interrupção! Esse vídeo praticamente é o mais evoluído que briguei! Esse vídeo praticamente é o mais evoluído que briguei! Achei ele! Ah! Achei ele! Bem na hora que eu achei ele! Ah! Perfeito! Aqui! Porra! Custava deixar eu brigar com ele, cegado! Ele dá 3 chatinho pra amolar! Matar tudo! Apesar que esse eu não vou matar! Achei ele! Achei ele! Ah! Matei! Aí! Agora eu bato! Nos dois ainda! Ah! Mas eu gostei! Ah! Mas eu gostei! Que delícia, rapaz! Que delícia! É você mesmo! Que isso! Vamos lá, Yoshino! É nóis! Aceite o seu desafio! Pra fechar o vídeo acabando isso aqui já! Mais um! É da hora o Kamemon! Sério! Eu nem precisaria dar um Geagi, né? Mas eu vou dar pra gente acabar essa bosta logo! Vai lá! Mas eu já vou dar pra gente acabar com ele! Vai lá! Vai lá! N аккуmada! Vai! Você deve estar com ele! E você vai virar com ele! Foi sério isso aí! E você vai ver! Não! E agora? É assim mesmo? Foi engraçado. Você viu que eu até fiquei em silêncio. Sou muito forte. Não, é que eu deixei pra vir aqui muito depois. Foi engraçado agora. Sério mesmo. Da hora. Deixa eu dar um Return key pra acelerar essa bosta aqui. Ó, velho. Acreditei agora. Um hit. Beleza, então, gente. Vou fechar a parte 18 aqui, que vai daqui a pouco dar meia hora. E praticamente é isso mesmo dessa parte. Nas próximas eu vou enfrentar mais chefes opcionais. Eu não sei se vou precisar upar. Acho que não. Porque agora o Timão já deu uma evoluída. Ficou bem legal. Gostei. Tá da hora agora. Tô bem mais fortinho. Então, é isso. Continua os opcionais na 19. É, dá o feedback de vocês. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Mas fala o porquê com todo respeito pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E aguardo a 19. E é isso aí. Falou, gente. Então, forever fui. Até o próximo, hein?